A senhora quer comprar... Mamãe! O que vocês estão fazendo aqui? Leva a gente com você, mamãe, por favor. Não nos abandone. Não me chama de mãe. Por favor, mamãe, não deixa a gente aqui. A gente tá com fome. Depois que eu separei do pai de vocês, eu reconstruí a minha vida, tá? Casei com um homem rico e vocês deixaram de ser um problema, meu. Mas mamãe... Sai daqui antes que alguém veja vocês aqui. Não me toca! Nossa, amiga, quem são essas meninas? Ai, amiga, não sei. São uns pedintes aí. Nossa, amiga, esse povo só pede dinheiro. Pra outra coisa mesmo serve, né? Toma, menina. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Ah, não, moça, por favor. Eu já falei pra vocês saírem daqui que vocês vão espantar meus clientes. Sai daqui, saem vocês duas. ψ e meus quinquedos. She's got unfilills, mãe. He's daqui in de 10 mil september. Vocês estão vendendo o bilhete de loteria? Sim, o senhor quer comprar? Sim Na verdade eu quero comprar todos Nossa, maninha, que legal, a gente vai vender todos Nossa, é verdade que você quer comprar todos os bilhetes? Sim, é verdade Meninas, faz o seguinte, eu vou comprar todos os bilhetes Mas mais tarde a gente se encontra lá no palco Então tá bom Então tá, até mais tarde, meninas Nossa, maninha, eu tô tão triste A gente não conseguiu vender nada Fica tranquila, maninha A gente vai vender tudo, tenha fé Falei que eu vinha Só tem um problema Esqueci minha carteira em casa Nossa, e agora? Mas eu fico triste não Vamos lá em casa E lá eu faço um almoço bem gostoso pra vocês Eu gosto muito de cozinhar Só que eu não tenho amigos Mas nós somos seus amigos agora Nossa, que legal Então vamos lá pra casa pra mim comprar os bilhetes Vamos Nossa, que legal Tá tudo bem, menininha? Tá tudo bem, mas é minha irmã Mas não se preocupa não Eu vou buscar a sua irmã Só fica aqui quietinha, tá bom? Me salta, me salta Olha o urso da minha irmã Polícia, polícia Polícia, polícia A partir de hoje Você não abusa de mais ninguém Você tá preso, bora Vocês estão bem? Oi, comandante As crianças estão a salvo Missão foi concluída por aqui Aguardo o reforço Me aguardem aqui, meninas Já tá tudo bem Eu já volto Fique agora com o resultado Da Mega Sena acumulada Em 20 milhões de reais E os números sorteados foram 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Parabéns aos ganhadores Maninha, ganhas a loteria Ai, ganham da loteria O que você tá fazendo aqui? Oi, meninas Eu só vim pra vocês E eu queria saber Se vocês não querem ir embora comigo Não, obrigada A gente não vai A gente já tem uma família Senhora Com todo o respeito do mundo Saia da porta da minha casa Você não pode falar isso comigo Elas são minhas filhas Ah, e o senhor O seu interesse é pelo prêmio Que elas ganharam, com certeza Mas elas são minhas filhas Eu sei muito bem Qual que é o seu interesse Em primeiro lugar Uma mãe não abandona seus filhos E eu sou responsável Por protegê-las E se você não quiser Se meter em problemas Vai embora daqui agora